Fala aí galera, beleza? Coopir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez galera Trago pra vocês um unboxing aqui pro canal, unboxing de Skylander, sim, primeiro unboxing de Skylander É... aqui, que é realmente da caixa, né? A gente fez o unboxing do jogo, se você não viu Eu fiz o unboxing aqui do Starter Pack junto com outros bonecos, só que não era na caixa original, né? Trouxeram pra mim lá dos Estados Unidos e então trouxeram fora das caixas Então a gente nunca viu nesse canal uma caixinha mesmo sendo aberta do Skylanders Imaginators E bom, eu tive um conhecido que foi pra lá, né? Pros Estados Unidos E eu falei, bom, eu mandei a foto pra ele dos elementos que eu não tinha do Skylanders Imaginators Falei, mano, tenta trazer pelo menos um de cada, né? Faltam seis elementos Eu pensei, bom, ele não vai trazer seis, né? Mas queria tragar um, dois, três, assim, né? Aí ele falou, bom, trouxe dois Aí eu falei, tudo bem, né? Eu pedi os elementos tais, né? Que eu falei, tipo, traz um de fogo, traz um de terra, traz um de luz, um de dark, um de magia e um de vento Acho que era isso Eu falei, só que traz um de cada, não traz repetido Ele falou, comprei dois Aí eu falei, tudo bem, tudo bem, tranquilo Vamos lá, agora só faltam quatro elementos Aí ele falou, não, peguei um aqui que era do Imaginators, mas eu peguei um outro que não era Que era meio 3D, eu pensei 3D? O que você tá falando, meu amigo? Aí eu não sabia o que ele trouxe, né? Porque era aleatório, eu falei, pega esses elementos Aí o que ele trouxe pra mim? Ele trouxe o Blaster Throne, tá? Elemento de luz, né? Então, deixa eu ver se aparece direitinho pra vocês aqui, sem o reflexo Agora aqui, não, assim tá pior, assim fica melhor? Assim fica melhor, pronto Ó, então temos o Blaster Throne, ok? As caixas, pra ser bem sincero, são as melhores caixas de Skylander, embalagens de todos, né? Esse é o sexto jogo da série Na minha opinião, essa é a melhor, é a mais bonita Esse quadrado, ela é bem grande, ela é muito, muito, muito bonita Então temos o Blaster Throne aqui, que é um... Ele era um vilão, né? No Trap Team Mas aqui ele é um Skylander de luz dos dois que tem, beleza? E ele é um elemento que a gente não tinha E eu acho que um poder que a gente não tinha, né? E o outro que ele trouxe, que era o 3D Eu tava imaginando já o que ele queria ser E pá! Trouxe pra gente o Ions Elite do GinoRang aqui Ó, aqui mais perto, acho que... Ah, sim, tá? Peraí, pronto Ions Elite do GinoRang, acho que assim vocês estão vendo melhor, tá? É como se fosse uma edição de colecionador, né? Que vem só os clássicos, né? Dos Skylanders normais Que tem o Boomer, o Ghost Roaster, né? Slam Bang, Zook, Voodoo e temos o GinoRang Só que, sabe? Eu não pedi esse, eu queria Imaginators, né? E ele trouxe pra mim Por enquanto, eu vou deixar ele na caixa, né? Porque tecnicamente ele é raro Apesar do preço dele já ter caído muito do que quando foi quando ele lançou Mas eu vou deixar ele na caixa Porque eu não sei se eu vou manter ele ou não Ou se eu vou vender, tá? Porque realmente... Talvez compense vender pra... Com o dinheiro dele, comprar um novo Imaginators, entendeu? Claro que eu gostaria de ficar com ele, né? Pô, o design dele é muito legal A caixa dele é muito legal Mas parece que é tipo... Acho que é acrílico por dentro É como se tivesse uma base que fechasse ele Então, é que não dá pra ver muito bem por causa do reflexo Mas é o que eu consigo mostrar pra vocês, tá? Então eu não vou abrir o GinoRang Eu vou deixar ele aí por enquanto Talvez eu use ele na série Mas dentro da caixa mesmo, tá? E agora vamos abrir o Sr.BlessedTron Então galera, já deixa o gostei aqui embaixo Que me ajuda bastante, tá? E se você quiser falar comigo Me segue no Twitter lá É um lugar muito fácil pra você Tweetar pra mim Pra gente bater um papo em vez dos comentários, ok? Acho que é uma maneira mais fácil Receber uma notificação Que alguém tweetou pra mim Então, acho que pelo Twitter é mais fácil Bom, fui abrir a caixa Já rasguei, né? Porque eu não consigo... Eu não tenho a capacidade De abrir uma caixa sequer De Disney, Skylender Qualquer coisa que seja Sem rasgar Não tenho, não tenho Não tenho capacidade Desculpa Beleza Ó, vamos lá Já soltei aqui Agora a gente vai abrir Parece que tá colado Aqui Ah, tá Tem um durex aqui Deixa eu ver se eu tiro Beleza Abri aqui Acabei rasgando mais ainda a caixa Ó, ó como ficou Essa caixa eu vou jogar fora, tá? Então Eu fui meio bruto mesmo Poderia ter tirado com a tesoura Poderia, né? Mas eu não tirei E ó, tiramos aqui a parte de cima É como se fosse uma caixinha, tá? Essa é a tampa E agora a gente puxa pra fora Nossa, muito legal Muito legal Primeiro unboxing aqui De Skylender Imaginators Aqui embaixo como sempre Tem aqueles papéis Que a gente não usa Pra absolutamente nada E não vem mais as cartinhas, né? Infelizmente E agora a gente tem que soltar O Blaster Throne daqui Peraí que vai fazer um barulhão Beleza Soltamos do plástico, ok? Fez um certo barulho Mas beleza Aqui está o Blaster Throne Deixa eu mostrar pra vocês Na webcam tá tudo certo Beleza Então o Blaster Throne A base dele é branca, né? Porque ele é do elemento de luz A habilidade dele Eu tenho que decorar o nome Das habilidades ainda Ela é de espada, né? Então vamos girar o Blaster Throne aqui Ele tem uma espada muito maneira O design dele é muito legal, né? Por ser um robô Com essa anteninha Esse rosto Que não é rosto, né? Essa mochila Esses foguetes, né? Não sei se é uma mochila jata Nas costas Ou é só foguete mesmo Pra tirar Mas esse aqui é o Blaster Throne Então essas foram as encomendas aqui Que eu consegui Beleza, galera? Então é o Dino Rang E uns Elite E o Blaster Throne Então temos mais uns Imaginators aqui E quem sabe em breve A gente consiga mais Pra trazer mais unboxings Pro canal Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar Seu like aqui embaixo Comentar Que eu vou ficando por aqui Beleza? Valeu pessoal Falou Fui Tchau 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 Tchau